MÚSICA 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 De água viva e vem em Deus mais Para o mar, tristeza e dor Só paz, alegria e amor Em terra e também estarei A santa cidade de luz Romando sempre o meu bem O meu precioso Jesus E breve também estarei A santa cidade de luz Romando sempre o meu bem O meu precioso Jesus O meu precioso Jesus O meu precioso Jesus